. . Que alegria. . Tudo bem, querido? Maravilha, te vejo no mar. Não é possível. Você veio. Obrigada. Boa noite. Como vai? Como vai? Dá licença. Tudo bem, linda? Como vai? Licença. Será que o senhor pode me dar licença? Obrigada, amor. Licença. Boa noite. Como vai? Licença. Tudo bem, querida? Vamos fazer uma selfie, amor? . Obrigada. Vamos fazer. . 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 Indicadas ao Oscar na categoria especial, a mais importante personagem infantil de todos os tempos são... Cinderela em Cinderela, Branca de Neve em Branca de Neve e os Sete Anões, Ariel em A Pequena Sereia, Elsa em Frozen, Aurora em A Tela Adorrecida, Tia Anastácia em O Sítio do Picapau Amarelo, e Galinha Pintadinha em A Galinha Pintadinha e Sua Turma. E o Oscar vai para... Branca de Neve! Boa noite! Preço atenção de todos! Atenção de todos! Boa noite! Boa noite! É... Por licença... Ouve um pequeno errinho... Na verdade... A grande vendedora... É... Tia Anastácia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tire essa música! Dá licença... Dá licença... Ai, e também não sou mágica. Se eu fosse bordo, eu não conseguia nascer ali. Eu julgarei a luta de uma maneira de botar uma cabeça em cima da outra. No próximo espetáculo, eu vou citar no colo de um boneco. Agora eu vou escrever, tia Anastácia, nem da Disney, ela é... Gente, defunta! Ela é defunta! Quem vai receber o crente real? Ah, já sei, eu descobri essa fubosa, aquela bicha amiga. Pelo amor de Deus, dá licença. Me dá essa merda! Me dá essa merda! Me dá essa merda! Sai! Mostra, amor. E eu, pra mim, importância, além do Oscar, eu devia criar a patrimônio pública topada. Vocês já imaginaram uma estátua minha despida na entrada da Disney? E você falou assim, ó, eu sou a única princesa que tem uma estrela causada da fama. Pode dar um Google, vocês vão ver. Sou a única. Eu espero dar um Google. É verdade, sim. Eu sou única. É verdade, principalmente. Desculpa. 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 Ai... Eu tô muito nervosa. Esse foi um momento de muita emoção pra mim, sabe? Eu vejo aqui na plateia várias pessoas conhecidas. Vários amigos que acompanham a minha trajetória, minha carreira, minha luta. Eu não sei. Mas se eu for ouvir a esconder da gente do branco, me empapusar, o de pipo ao bosco pode ir à noite. Mas com a chegada da porra da HD, só acabou. O HD alcança tudo aquilo que a triunha abaixo não consegue alcançar. Tá mexuada? O HD de carta. Tá deprimido? O HD de carta. O HD de carta tudo. Mas eu não consigo. Eu vou contar tudo pra vocês. Eu cansei de me esconder. Cansei! Eu! Falei! Minha luta, eu falei pra você enquanto eu fosse pra Marcos precisava de uma luz. Hein? Que precisava de uma música. Hein? Vou te dar a segunda chance, tá amor? Nossa. Nossa. Cansei de me esconder. Uma hora de cima. Donald! Vicha, você tá maravilhosa! Tá por quantos anos? 81. Tá de chuque, hein? Se juntar 81 anos com uns 15 anos que eu já escolhi desde a época do Mágico George, você tá ótima. Deixa eu te perguntar uma boa de um cachorrinho. Ah! Morreu! Tadinho! Que Deus do creia! Não dá pra ser. Mulher maravilha! Tá manco! Você tá linda! Maravilhosa! Que alegria! Vem você! Já viu o filme novo? Botar uma menina linda lá no seu lugar. Já viu o que é a cintura dela? E o cabelo? Vem gris aqui, ó. Até a porta. Não tem coragem de ver o filme, não, né? Imagina. A sua dor é minha dor, tá linda? Mexeu com uma, mexeu com todas. Não! Parte! 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 Não, não é possível. Parte! 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 Assumir a viadice! Que alegria! Parte! Parte! Os dois ali em cima lindos! Que alegria de vocês dois! Todo mundo feliz! Todo mundo feliz! Bate de volta! As unidas já diz! Dora! Te mede em catanguinha! Assim, ó! Ruim! Vem aqui me prestigiar! Onde manda boa? Está aqui, ó! Vem me ver! Bora! Deixa eu se falar logo com você, querida! Vigia, tá irmão? Aqui você tá com a olhinha fechada pra terra! Jesus tá lá fora! Se o que der assim, ele te dera! Tá mano? Deixa eu te chamar uma coisa! Não fica chaceada! Onde você manda escanear a força? Eu acho que eles não queriam essa força logo no novo filme! Por isso que te trocaram! Tá aqui, ó! Japonesa, cara da boca! Todo mundo feliz! Bate de volta feliz! Mulher maravilha mesmo! Transformada feliz! Dora feliz feliz! E eu! E eu! Eu vou contar tudo pra vocês! Porque eu passei naquele dia encantado! Que de encantado, ali não tinha a televisão do inferno! Porque Valdisner vai empadar! Que aqui se passa! Aqui se passa! Porque hoje eu vou contar tudo pra vocês! Eu cansei de me esconder! Esconder! É! 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 Qual é o seu nome, querido? Não precisa falar! Porque a pessoa falando incompetente, a gente não chama pelo nome! A gente chama de vida, a gente chama de amor! Amor! Põe-me pra lá, tá amor? Quando chega eu quero o quê? A luz e depois eu quero o quê? O som! Eu vou olhar pra esquerda pra você ver com a luz! Quando eu levantar o meu copo, você volta pro sol! Põe-me pra lá, tá amor? Põe-me pra marca! Põe-me pra marca! Põe-me pra marca! Cheguei na marca! Tô! Não sei-me de esconder! Eles não sabem o que é Renata! Demarciana de Oliveira, Branca das Neves, esse é o meu verdadeiro nome. Nós tentaram me dar um nome artístico, assim, mas o meu sonho mesmo era ter o nome de princesa. Porque me chamaram Charles Elizabeth Diana. Rui, né? Mas quem é que vai ligar para a princesa da Inglaterra, para a rainha da Inglaterra, ela fala que o nome da princesa dela é feia, cafolha, três em um. Parece um nome de madeira. Horrível! Se fosse no subúrbio, o pessoal ia dizer que a mãe é trezefeira. Mas a rainha da Inglaterra é linda, luxuosa, elegante. No tempo dela, essa garota esteja na revolta. Ela tem um nome ruim, ela tem uma avó grasta péssima, ela nasceu num lugar ruim. Quer dizer, o lugar ruim não nasceu, não. E aí eu nasci no lugar dela. Eu nasci em Bangu. Vocês conhecem Bangu? O Bangu é um barco que é tiro e porrada é bomba. Vocês querem barro para a moção? Vai para Bangu. Lá nós não usamos energia elétrica, nós usamos energia solar. Nós temos um forno na céu aberto. Imagina, de tarde, assim, um turquinho, você quer sal, no frango. Você pega o frango, pega a capa de vassoura, anta, 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 anta. Você bota assim, ó, dois minutos e você assa. Então, o meu barco é futuro, gente. Eu não tinha dinheiro. Mas eu sempre fui muito linda. E a Brenda sempre me abriu muitas portas. Eu fui um mix assim, eu sempre fui um mix de Beyoncé, X.L. Brooks e Angelina Jolie. Nunca precisei colocar um portas, tudo natural. Nunca fiz uma plástica ou nada. E essa coisa que tá na moda agora, que o dentista tá fazendo, que encaixa em uma plaquinha branca, que tá na moda? Fica bonito não, parece METEX. Meus cabelos. Ah, meus cabelos. Meus cabelos sempre foram maravilhosos, lindos, cerdosos. É o quê? É o quê? Ô, campanha dos infernos. Meus cabelos sempre foram lindos, cerdosos. Maravilhosos, cerdosos. Lúcus e Angelina. Lúcus e Angelina. Crescita de chafinha. É o meu fibral. Tá? Fora minha condição de frente. Sempre perfeita, durinha no lugar. Minha beleza é deixar os rapazes loucos. Incomodava muito as mulheres. Isso era motivo de muita inveja. Principalmente dentro da minha própria casa. É madrasta. Aquilo lá era o caos do pano mando olhando pra esquerda. Pensa numa colisão de um trem na pitoneira. Era cara da minha madrasta. Oi? Quem era linda? Minha madrasta? Não era, não. Ela compra a mídia. Televisiva, esportiva, cinematográfica e atlática. Linda mesmo era minha mãe. E eu era os cornos dela. E eu era o cara? Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Dá pra te brigar da merda? Dá pra te brigar da merda? Se alguém quiser saber alguma coisa, como fazer essas coisas, pode falar comigo. Tá acima do dedo, carinho. Quarenta hoje não é mais considerado magra. Tá bem bonzinho, né? Você pegou poucas aqui? Tá faltando. Era de 13, 14, você tem certeza? Tá faltando. Tem nada no seu posto novo? Não é grande lá, não? Tá faltando. Pode ir! Não é nada não. Apenas de vocês na minha infância, minha mãe morreu, eu tinha uma mulher com uns 10 anos. E aí? Lão depois no cabraço do cabra. É de mal, né? Dá pra ser olhuda. Ah, assim, ó. Desprela. Então, minha mãe morreu de chão, mas eu não tivesse. E aí, logo depois, meu padrasto se casou com a minha madrasta. E eu sou obrigada por ter feito com ela. Ó, porque eu não tinha nenhum viado. desculpa que não fui desculpado, que nasceu em um cão onde você precisava bater. A lenacisadeiro. Exculpa você tinha um dia do cabraço. Um entus, então. stepping em uma pessoa. A senhora. dashimotas. que foi chamado Bicho da Seda, lá no parque de cima. A última vez que eu andei no Bicho da Seda, o rabo da mulher tem que parar no chupaco. Por causa da mão no Bicho da Seda. Eu castelo das bruxas, que era piota. Alain Fiume, um copinho de 10. E aí, se ferrava quem? Ficava por detrás, que tinha sempre a pessoa que olhava no brinquedo, que olhava passando uma mão aqui, uma mão ali. Eu ia sempre! Eu ia sempre porque eu morava no parque. Só por isso que eu ia sempre. Minha madrasta trabalhava na barraca da mulher conga. Ela se transformava na mulher gorila. Era assim, ela ficava dentro de uma jaula, ela começava a gritar, a espernear, que ela rebotava e ela saia correndo atrás de todo mundo. Pura ilusão de ótica! O povo tem maneira de acreditar em tudo. Se você falar que detergente com o ombro é contato em qualquer aparelho digestivo e faz bem, emagrece, todo mundo vai falar. É igual o senhor, bota a água peruquinha na hora, diz que é xuxa, depois vai bronzear a mulher artificial, mas a pessoa não vai acreditar. Se eu olhar ali pra casa agora e falar que tem um espelho côncavo, e eu grito, vai falar, eu sou morda! Todo mundo vai acreditar, mas eu não vou! Eu sou morda! Graças a Deus, não é de ruim! Eu sei que meu pai era assim. Uma vez falava pro meu pai, ó, essa mulher estava trabalhando no mordel. E ele foi lá pra ver se era verdade. Chegou lá, a vaca estava peladinha, se esfregando em tudo quanto era homem. E ele ainda teve a coragem de falar pra ele que ela estava fazendo um laboratório pra teatro. E meu pai me injetou. Gente, mulher é foda! Nunca foi puta! Mulher foda é mulher foda! Eu sei que eu achava que era pra ele. Meu pai, sabe por quê? Toda vez que meu pai estava trabalhando muito mais cedo do que ela. E virar o fechê, ela recebeu uma ligação no tal de Valdir Ney. Valdir Ney pra cá, Valdir Ney pra lá. Eu ficava me carretada, eu falei, essa não é safada, sacanagem é meu pai. Mas eu não queria me vender, porque ele não ia acreditar em mim. E eu tenho certeza que ela matou ele também, mas eu não quero falar desse assunto. Ele me deixou muito triste. Eu fui obrigada por me ver com ela. Então, teve um dia, que ela falou pra mim assim, arruma as suas coisas, que nós vamos pra Orlando. Na mesma hora, eu juntei tudo o meu, peguei meus folhinhos de bunda, e botei tudo na minha marca e falei, lá vou pra Orlando, eu imaginei. Quem é Orlando? Orlando é meu tio, que eu nunca conheci. E eu vou morar com ele, porque ela não é meu Deus da paz. Feliz da vida, eu falei, hashtag partiu Orlando! Só quando eu cheguei lá, que eu descobri que Orlando era um país. Quer dizer, eu nunca imaginei que eu fosse morar na Ásia, tomar banho e tomar amor, e andar boa pelas praias de São Topeio. Pular com pedra de quê? Da vaca da minha madrasta. Eu tinha muito medo. Porque ele me tratava muito bem. Ele me tratava muito bem. Ele me tratava muito, me dava muito presentinho. E eu ficava assustada. Ficava uma menina, latinha, morria de medo. Junto, eu cheguei a achar que ele era podólogo. Ele vai querer fazer podologia comigo. Deus me livre. Mas não. Ele já tava querendo me transformar na branca de neve. Foi aí que ele me cumpriu atrás de um filtro branco. E ela, menina, não sabia o que fazer. Eu fui obrigada a aceitá-la. Porque o que é um peito pra quem tá cagada? E eu fiquei lá com a minha madrasta. Mas hoje eu vou contar pra vocês. Hoje eu conto tudo. Porque eu cansei de me esconder. Ei! Eu tô com uma arma lá na bolsa. Se eu pegar, você morre. Eu tô com uma arma lá na bolsa. Eu tô com uma arma lá na bolsa. Terceira chance, tá bom? Tchiu, tchiu. Ó, vem na mira. Vem, linda. Cansei de me esconder. E aí, perceberam? Não! Gente, vocês não perceberam a minha expressão corporal? Não é possível Eu dou pirueta melhor que ela mata coco Sua parede, melhor que ela abra coque E minha expressão facial Vou fazer de novo Cansei de me esconder Percebeu? Não? Então foda-se Não percebe nada? Estou aqui a boa e voz falando Eu não vou condenar E eles não percebem nada? Eu não tô nem aí É perceber, perceber, não tem problema Vou conversar com vocês Pelo menos vocês me dão atenção Vocês falam comigo Agora eles não percebem nada Eu, isso mal Não, nunca Não, nunca Não, nunca Não, nunca Não, nunca Não 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 Sabe por quê? Porque desde a hora que eu nasci Ninguém percebeu nada Porque quando eu nasci O médico tirou da barriga da minha mãe E deu para o homem Aí o homem foi fazer uma necessitidão Aí voltou Qual é a cor dela? Parda Eu sou papela para ser parda? Coisa chata que ser humano tem de dizer que gente preta é parda Pelo amor de Deus Parda parece até doença É como se fosse assim, ó Oi, querida, tudo bem? Tudo E sua mãe, como está? Tá doente E o que que ela tem? Tá com parda Pelo amor de Deus Sou preta ali agora Parda, hora dessa não dá Mas eu sou muito mais conhecida como branca de neve De carne e osso Quer dizer Muito mais osso do que carne Mas teve uma época que foi mais carne do que osso Tudo por culpa de quem? Tudo por culpa daquela vaca da minha madracha Ela não queria me matar Ela queria me engordar Me transformar numa baleia diabética Ela me entupia com aquela maçãzinha Porque aquela maçã da dívida não era vermelha Era verde Ela botava pra zero e minha dona escultora E eu fiquei viciada naquela maçã Eu comia maçã, lambia maçã Ela era tudo com a maçã A minha sorte Eu nunca tinha que entender sem engordar Porque se eu tivesse Eu teria virado uma galinha assassina Isso teria acabado com a minha forma Com a minha forma Mas eu fiquei tão viciada Que chegou uma época Que eu cheguei a traficar maçã Eu comia maçã, vendia maçã Comia maçã, vendia maçã Comia maçã, vendia maçã Era uma coisa assustadora Eu fiquei assim Eu fiquei tão desesperada Que vim pras minhas amigas Pra saber qual dieta ela fazia Aí vim pra dela Falei, bela, pelo amor de Deus Qual é a dieta que você faz? Ah, Liana Pega a leite soltão Do cachaça de rodilho Plástico, uma cachaça Dois papinhos de nescau e pão Isso que você tomar Você vai dormir uma semana Você não vai comer, vai mais descer Eu fiz Comer, desabestura, comendo Mais de uma semana Quando eu acordei, acordei pior Porque eu dormia Sendo com tudo que eu comia Fiquei desesperada A Maria parecia mais gorda Falei, não, Mônica, pra já Eu falei, já, pelo amor de Deus Qual é a dieta que você faz? Ela falou, querida, como Falei, Jasmim, pela morte de Deus Me ajuda Juro que eu cheguei a achar Que Jasmim faz outro tipo de dieta Ela já falou A chá Com uma bolinha, essas coisas assim E o abdome dela Fiquei todo gravado Tinha ódio dela Arrigiu dela Amiga, fica bem com ela Olha só, faz a dieta do bichinho Como é essa dieta? É o seguinte Você vai pegar uma casa Para botar um bichinho E vai colher Tudo que você comer O bichinho vai comer Tudo que você comer O bichinho vai comer Fiz a porra da dieta Peguei a casa Com o bolinho Realmente Tudo que eu comia Bichinho comia Tudo que eu comia Bichinho comia E nesse dia Eu tinha um chique Da dívida pra fazer Só que a minha sócia Que tinha fogo de artifício Então foi assim Fogo de cima Pedro embaixo E eu Um cara de princesa Peidona Foi um horror Desistir Foi um pós-parto Voltei 10 quilos Mais marca que Gisele Ela é perigual Pra saber qual é o pós-parto Mas eu não falei Que eu sou ruim Ela ficou com medo De perder uma vida Dela pra mim Quando eu voltei Maldinei falou pra mim Assim Agora você está pronto Pra morar na sua casa Na floresta Eu falei Oi Morar na casa da floresta Eu fugi da xingunguia Da febre amarela Da zica Vou morar na floresta A montagem Ele vai pegar a minha bolsa E me embora Ele falou Calma branca A floresta foi urbanizada E tem um shopping do lado Foi aí Que começou A minha sala Na floresta E aí E aí E aí E aí E aí Música Ah, pra não... não tem mais da... Quer dizer, eu tô nesse que eu sou nova... Pra não dar... Gente, aquilo acabou com a minha vida... Eu não tinha mais fôlego... Pra nada... Nada, não sei que eu fosse morrer, juro... Aí ele falou pra mim assim... Calma, Branca... Eu contratei o caçador pra te levar... Quando eu vi o caçador... Um negócio de novo, né, de atua... Que eu vi a sua companhia dele... Eu falei... Eu vou bombar esse negão na floresta... Fui feliz da vida... Com o negão atrás... Aí ele tava andando... Aí ele falou pra mim assim... Branca... Se me prepara que você vai pegar no cipó... Eu falei... Opa! Uma coisa que eu sei fazer mesmo é pegar no cipó... Só que ele não falava... E aí eu fiquei tensa... E andando dura... Quer saber? Vou deixar ela um... Levinha... Quando ele der mole... Pra no cipó... Aí dava dois passinhos... Que eu dava pra no cipó... Dois passinhos... Assim... Assim... Nada... Até que ele falou assim, ó... Você vai pegar no cipó ali... Falei... Oi? Eu sou macaca... Vou ficar desfilurada... Só daquele porto... Que desce de um prédio desandarte... Todo primeiro que sai linda sambando... Sou ela! Se eu vou fazer aqui na cara dele... Ficar tranquila... Que houve uma reforma na floresta... Aquele... Barbante ali... Que se põe ali de... Aço... Consegue carregar até o tubo... Começou peso... Um plano... Pelo... Neguei... Indivíduo é isso... Ó... Quando eu tava indo... Aquela menina arrementou... Falei... Não era possível... Seria esses barros de pobre... Que que é isso? Falei pra ele... Falei pra ele... Falei... 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 Eu não podia ir, que embaixo da sua rede tinha aquele negócio de abóia, que me aguentava. Falei, eu vou porque eu não vou dar abóia pra ele. E lá de trás, fulei. Comecei a sobrar aquela merda de peada. Socorro, me tira aqui, pelo amor de Deus, socorro! Aí eu fiquei mais calma, fiquei da pontinha no pé. Só o narizinho aqui pra fora. Quando eu olhei assim naquela direção, vi um garotinho lindo. Uma gracinha, com uma suninha toda bordada no paiteiro. Só achei estranho que ele vinha acompanhado de um urso, peludo, enorme. Muita intimidade. Respeito. Venha aí. Quando chegou mais perto, eu falei, não é possível. Aquele cabelo lisinho, partidíssimo, eu falei, é irmão de Anitta. Falei, agora eu vou cantar, vou dar meu show, que ele vai me filmar, vai levar meu número pra ela e eu vou fazer o show lá de Anitta. Na mesma hora eu fiz. Prepara, socorro, me puxa. Eu sou um peso pluma, me tira daqui. Eu sou um peso pluma, socorro, socorro. Eu sou um peso pluma, me tira daqui, agora. E ele me tirou. E eu queria agradecer, queria saber o nome dele. Eu falei, obrigada, qual é o seu nome? Magre. Magre. Eu tive a sensação que ele era meio... Fiado. Respeito, deixei pra lá. Fui andando. E nisso que eu tô dando, tava já cansado. E o caçador atrás de novo. Chegou lá que eu tava muito cansado e parei pra respirar. E eu vi o caçador parado aqui na direção. Falei, eu vou armar agora pra ele. PÁ! Quando ele era de novo, ele tava com o facão pra me matar. Eu aqui, ó. Deu chutar o nele. Virei assim em cima dele. Fiquei assim, ó. Peguei o facão dele. Falei, eu sei que ele ia me matar. Fiquei tendo uma comunidade com a minha madrasta. Peguei o facão e falei, vou capar esse negão. Porque nunca mais ele faz não pra ninguém. Cadê? Não tinha nada ali. Falei, não é possível. Ele tá tudo embutido. Eu juro que eu pensei que ia pegar a faca pra ficar assim, mas eu tô com fora. Eu falei, vou perder não, eu vou deixar ali. E hoje eu tenho certeza que tamanho não é documento. Fui andando. E aí quando eu olhei assim, lá no final tinha uma casa. Toda coloridinha e com os bonequinhos as pessoas iam assim andando. Aí eu tô olhando, firmei e eu tô indo. Quando eu cheguei, eram oito anões. Lindo os oito. Tinha um que parecia um docinho, parecia um cupcake. E aí era docinho, feliz, atinho, zangado, dunga, mestre, demboso e outro não deu o nome. E aí eles fizeram muita comida, fizeram muita bebida. Falaram, fica à vontade, bebe. Me deram um troço seco. Até uma hora. A gente me perguntava se eu era acostumado a beber. Eu falei, não. Falei, parece que é água, né? Tô levinha. Eu falei, não, 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 não. Uma delícia aqui pra você. Bebi aberto. Chegou uma hora que eu passei um pouco tontinho. E aí eles falaram assim, come alguma coisa. Falei, tá. Peguei a primeira coisa que tava à invés de mim e eu comi. Só no meio da garganta eu percebi que eu tinha comido o anão. E parecia aquele bichodão dentro de mim. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, esse bicho vai me rasgar. Pareceu qualquer mulher. O bicho vai mettando depois do copaco por ouro e o outro não é direito que trouxe dois vezes de indiácido único com coca-canna. Bebi... A forward esse óbvio... Aí ficou aquele cheiro de merda no ar e aí, a partir daí, ficou sete anões! Deu gente toda cansada... E ele, eu falei, você do livro. Eu falei, eu aceito. Eu falei, eu tirou alguns tirinhos. Falei, coloca o Bourbon, deixa a mão de baixo, Edu. Fiquei, mandei levantar saindo corretta. 곡ou que eu falava... Eu fiquei marcando o leite, eu falei, o que é? Aí eu falei, o que é? Aí eu falei, o que é? Marquei, eu não vou falar. Aí eu falei, o que é? Barrei a casa? Um bichinho de 20 centímetros de altura? Nem o pai me manda, ele vai me mandar assim. Eu falei, bate a merda. Aí eu falei, eu não sei o que você é aqui. Você é assim pra casa? Eu vou te falar pra mim, vovó. Aqui, ó. Peguei minha avó, tivemos uma franja civil. Eu, linda, você volta aqui em sete anão? Fui me embora. Cheguei na Disney, minha madrasta que é dura. Valdir Ney falou pra mim assim, Branca, você tá viva? Consegui sobreviver tudo aquilo que eu passei na floresta. Ele falou, que bom. Acabei de contratar sete alunos pra trabalhar com você. Quando olhei pra trás, sete carpetas com o olho na sua terra. Eu falei, não dou problema não. Sabe por quê? Porque a estrela não dá confiança à figuração. A minha foto diz que eu tinha um príncipe pra contracenar, pra me destrair pra ficar longe dele. Esquisito também o príncipe. Chegava lá na hora de ensinar, gravava e ficava lá, vendo mim assim, pra mim, com ponta dupla. Olha que homem diz que tem ponta dupla. Um cílio que vinha aqui, ó. As bolsinhas rosa, magenta, esquisita. Mas não ligava não. Ele era um amor. Mas o que matava ele era um mau hábito. Eu falei, Jesus! Como é que eu vou fazer pra pegar isso? Eu não tinha jeito. E aí ele falava assim, vamos fazer de longe. E tudo a gente fazia de longe. Ele falava, agora é um beijo. Me preparava, perdia a inspiração e ia pra pegar criança. Vamos lá! Saiu correndo pra pegar. Até que o rapaz falou assim pra mim. Olha! Quando você for beijar ele, ele é um garotinho pra ele chupar. Peguei o garoto e levei pra ele chupar. Bala garoto! Aquela verdinha. Boiça o garotinho pra ele chupar. E aí enfiei na bala dele, a balinha garoto. Ficou muito bem. Eu me sentia muito cedo, até ele achava uma delícia, uma gostosura. Mas eu não tinha experiência com o homem. Como é que eu ia fazer pra querer ficar com ele? E eu falei, gente, eu acho que ele é viado. E como é que eu vou descobrir isso? Falei, já sei. Eu tenho uma amiga que toma todo mundo. A Jéssica Webers. Conhece? Falei, vou ligar pra... Amiga de quem? Obrigada. Falei, vou ligar pra... Pegar todo mundo. Pegar um, pegar cadeira. Pegar tudo. Falei, vou ligar pra Jéssica. Jéssica chegou, linda, com um vestido vermelho, rodando no corpo, um negócio de coração, uma racha de garrafão na racha dela. Tem aquele cabelo liso tomando a metade do olho. E pra finalizar, só o primeiro. A Jéssica... Oi, Branca. O que que posso te ajudar? Falei, Jéssica, pelo amor de Deus do Chope, você se fez pegar tocar muito com ele. Mas você sabe que eu vou ter que me relacionar com ele. Falei, pelo amor de Deus, fique à vontade, porque eu sei que eu era pra você descartar, você perdeu lá fora. Tá bom. Eu vou reciclar isso, bora. E foi lá. E eu fiquei lá no cantinho pra ver se realmente eu ia reciclar o bote. Que nada! Quando eu vi os dois estavam trocando material de unha, falando qual era o melhor cliente pra montar dupla. Desisti, porque tu nasci, né? Nadine, tem mais que é a príncipe, que é a princesa. Mas a gente não pode falar, precisa falar até de emprego. Tá com a rede de volta, tudo viva. Aí, eu fiquei desesperada. Mas, ó, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra. Batman e Robin tá aí. Sabe disso, né, Batman e Robin? Passaram no Natal nem em casa, no novo nem em casa. Quando foi? Ação de graça, eles não foram lá pra casa? A lavou a lação da cabeça. Foram? E o último parada gay? Lembra como é que foi legal? O último parada gay fui eu, Batman e Robin, esse menino que tá aqui foi também. Ouro de ferro. Ouro de ferro. Ih! Não! Que? Não, ouro de ferro não foi não. Não, foi não. Foi só nós quatro. É. Né? Foi não. Feliz até aí, todos, né? São quatro bichinhas coloridas que já tem tudo bicho na barriga da mãe. Uma rosinha, uma azulzinha, uma verdinha, linazinha, tudo bichinha feliz, né? Quero deixar claro que saiu uma matéria da imprensa dizendo que eu namorava a Bela. Não gosto de bater isso. Não dei nada a conta. Quando eu gosto de homem, tu morre, tá? Não dei nada a conta. Bela, realmente, quando bebia, ela falava pra mim as mulheres que ela pegava. Tem uma mulher que era feia, ruim e aberta. Qual nota aquela mulher que a Bela pegou? Que é aquela ridícula que tem uma escola assim feita pra trás, cafona, baixinha, que era assim, feia, beça, que namorou aquele rapaz que era assim, madinha. Ah, essa. Esmeralda tá aí? Certo? Tá aí fora que pegou mais comida na minha cesta, eu tenho certeza. Esmeralda se nega lá da bolsa, porque aquilo rola dentro do meu café. Aquilo lá é ruim, aquilo lá não presta. Ela só serviu na época pra mim quando eu queria arrumar homem. porque Valdismo me entendia muito. Valdismo não me deixava namorar, não me deixava fazer nada, ele me brindava. Ele era, lembra, me envia cifras. Ontem recebia uma princesa namorada. Você já imaginou, as crianças imaginando que Branca já fabrica a gente? Não pode. Elas não podem nem sair aqui no meu quadrinho. Não. Não. Não evitava. Então eu me evitava. E aí, a Esmeralda dessa época me apresentou um cara que eu fiquei mais apaixonada. Foi o Pinóquio. Ele chegava aí em casa e já começava a contar uma mentira pra ele. Claro! E a gente tava na brincadeira da mentira da verdade. Mentira da verdade. Mentira da verdade. Uma coisa de louco. Até que eu cheguei pra ele e falei assim, Pi, olha os meus olhos, entendeu? Eu falei, Pi, fala a maior mentira do mundo. Aí ele falou pra mim, Você é a mulher lá? Quebrei aquele nariz de perder e fingi na lenda. Ela já se viu ficar mentindo pra mim, dando verdade e mentira. Só pra me vingar, peguei o melhor do que eu tenho. Queremos a nós. Valeu! Vou te botar lá dentro. Me faça feliz. Eu quero me vingar pra você ali. E ter espaço suficiente pra você. Calma dela, vou te lavar. Qual é que é? O espaço é grande. Se movimenta. Fiquei com o outro. Falei, vai pro interno de vocês ou não? Não quero mais saber de você não. Safado sem demônio. Falei, quer saber? Vou tirar umas pés da Disney e vou passear em Nova York. Peguei minha bolsa pra Nova York. Fui passear com esses pontos turísticos. E aí, eu fui passear no Central Park. Quando eu olho pro céu... É o avião? É a porta? É uma luz? Não! São Peró! Ele veio, falou na minha frente a gente não precisou falar nada. A gente começou a se beijar, se acariciar, ele já dizia que me amava. E ele falou comigo, né? Você quer conhecer os pontos turísticos aqui de Nova York? Falei, sim, vou te levar para a Torre Eito E te pinturei dele E aí Falei, o que que está acontecendo? Falei, o carro que vai dar certo 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 E aí, se titulou, foi para a Torre Eito E ele se possuía de mim A gente se beijava, se namorava E ele falou, agora eu te levava para o outro lugar maravilhoso A Torre de Pisa Aí nós fomos E lá a gente ficou, se abraceou, se namorou Para todo esse pau Aí ele virou para mim e falou assim Agora eu vou te levar no melhor lugar aqui de Nova Iorque Maracanã, nós fomos Ele me deixou naquele gramado correndo pelado Ele veio me beijando, a gente namorando E ele ficou subindo, chegou lá e falei Para, eu preciso beber água Eu preciso comer Ele falou, não, eu quero continuar Falei, eu não estava andando mais Ele falou, eu quero você Falei, eu não quero, eu quero, eu quero Peguei aquele telefone Falei no nariz dele Ficou lá, chapéu já Onde já se viu, a gente viu os camaradas Porque a gente não quer mais E ele está ali querendo acusar da gente Falei, não, isso é sacanagem Falei, eu não quero saber de nome não Aí fiquei pensando o que eu ia fazer Aí eu ouvi dizer que está tendo um show na Broadway Que é maravilhoso Que diz que tem um grupo de brasileiros Que vieram fazer um show aqui Falei, eu não estou fazendo nada Vou lá dar uma olhada E aí eu estava olhando E aí eu estava olhando lá O cartaz Falei, qual é o nome desse grupo? Falei, vai que cola Falei, deve ser bom E aí eu fui ver o grupo maravilhoso Quando eu paro na entrada do teatro Tinha aquele homem macho Forte Olhando para mim A gente não precisou dizer uma palavra Mas ele veio andando E aí eu falei Não é possível ele O próprio Vou ver ele E vocês já imaginaram Uma mulher com um caso Com um homem lutante? Eu tive E na testa dele Viu escrito Pode ser E a gente não só se deixaram A mulher passando a mão dele Passando a mão dele Só que tinha uma coisa que ele me arranhava o olho Mas eu não queria não Ele me arranhando Me pegando Me construindo Eu falei com ele Volg Você é feliz comigo? Aí ele falou Cada um tem a cruz que merece Aí eu falava Não tem que parir Cada um tem a cruz que merece Todos os homens desejando Mas todos os homens querendo Cada um tem a cruz que merece Vai para o inferno Eu quero que ele morra no inferno Pelo amor de Deus Eu não posso falar essa palavra inferno Pelo amor de Deus Diga essa palavra Que caia na minha cabeça Sai inferno Sai inferno Ai meu Deus Falei com o pai Pelo amor de Deus Eu preciso me confessar Quando essa palavra inferno Minha vida Minha vida é o inferno Eu preciso me confessar Eu preciso ligar para o padre Pelo amor de Deus Alô padre Sim, quem está falando? Oi padre Eu sou eu, Branca Padre Sua benção, padre É Inácio E Deus te abençoe Padre Eu acho que eu estou com os nove pecados capitais dentro de mim Eu acho que eu vou passar um Uma... O que que te aflinde tanto? Aliás, não preciso te dizer Só de olhar para você A gente já entendeu o seu pecado Ah, o senhor está me olhando? O senhor está me olhando para onde? O senhor é evidente? Filha, quando você se olha no espelho Como você se vê? Líquido Ah, mesmo a mãe é linda Sensual, a pele de pêssego, uma barriga negativa O senhor vai me dizer que seria o meu pecado Minha querida, eu serei claro e rápido Pois o meu tempo é precioso Você deve gostar muito de comer É gulosa O que? E quem é guloso tem? Verne Padre, ter verne também é pecado? Deixa pra lá, Branca Você disse que quer se confessar Fica à vontade, pode começar Padre, eu tenho os nove pecados de mim Eu tenho pecado da cura Tenho pecado da barriga Tenho pecado da birra Tenho pecado da bolsa Tenho pecado da calcinha Eu vou de tudo na quantidade O pior pecado que me aflige O pior que o marro me roda É o pecado da luxúria Padre, adoro uma moça cara Adoro um tapete persa Eu quando fecho meus olhos assim Eu já me vejo dentro de uma banheira De mármore Eu pena adianto o meu banho nela E a água fazendo assim Isso não é luxúria Tá, padre Eu tenho outro pecado também Eu esqueci de falar pros seus outros Se não me botar pra fora Eu tenho inveja Inveja preta Não existe essa coisa de inveja preta ou branca A inveja é inveja A inveja é de que? Ela é minha? Se a inveja é minha, ela pode escolher Se a preta é minha inveja é preta Tá bom, tá bom, tá bom Eu não vou te contrariar De quem você tem inveja preta, minha filha? Da Frozen De quem? Da Elsa Aquela retícula Que tem aquele cabelo no ano mal pintado Usa aquela roupinha retícula Padre, ela não tem mais idade pra isso Mas ela é uma garota Aonde que é garota, padre? Aquilo lá é velha Ela diz que tem 25 anos A família tem 52 Eu tenho pra mim que é travesti Mas o povo não acredita Deixa pra lá Ela é um charito Padre, não canta nada E a música dela Ela ganhou Oscar, padre Aquela música insuportável Só de ouvir Chega de dar alergia Duas pessoas que têm ódio É a Frozen A Elsa E aquela Sandy Que não sabe cantar Pior Nasceu em família rica Morava num castelo fabuloso Com a mãe Fugiu desse castelo Foi morada com a irmã Numa casa maravilhosa Que além de ter ar-condicionado Dentro da casa Tinha ar-condicionado Fora da casa E eu nasci mamou, padre Na casa pequenininha Horrorosa Que se eu peitasse O barro explodia Eu tenho pra mim Que ela deu uma valdizinha Não fala assim dela, coitada Ela e a irmã Outra A irmã dela não presta É uma soça E agora Ela e a irmã Mandando um molequinho de neve De neve Pra me afrontar Isso é uma afronta Mas não tem problema Porque o que vem de baixo Não me atinge Na cena em cima Você tem que saber É admitir E aceitar os novos talentos Que estão surgindo A vida é assim Não aceito Não vou aceitar E tem raio de quem sabe Isso que aceito Eu odeio iniciante Branca, você tem que ser mais humilde Aprender a ouvir as verdades Padre, já falei que o senhor Eu sou preguiçosa Ontem mesmo eu fui na macumba A mãe de São falou pra mim assim Se enfia Se você não viesse nessa terra Gente, você virou A cama king size Só acredita, padre Padre, alô padre Sabendo aí Depois diz que padre não peca Pecador, não tem paciência Mas daqui a pouco Vão passar um WhatsApp pra ele E falar pra ele Fazer um ioga Precisa se acalmar Porque antes não vou falar Mas não Se tivesse que ter paciência agora Vamos chegar no Natal Não vai nem conseguir entender a gente Alô Peca aqui Eu já não falei pra você Quero falar de uma bolsa Eu já não falei pra você Quero falar de uma bolsa Aqui, ó Eu tô com fome Mas eu não quero A gente tem uma jovem A gente tem uma jovem A gente tem uma jovem Então vai comprar A gente tem uma jovem Olha Eu já falei Que eu não quero Algumas coisas aqui Merda Tá bom Alô Alô Com a Branca Quer falar com o que Com a Branca Puta aqui Flávio Olha pra cá Eu tô com saudade E você Pequeno príncipe Uma mala Apaixonada Na época Era eu que ficava Põe a rosinha branca Mas quando eu fiquei grudar Eu tinha que falar Falei Bota uma roça vermelha Deu de uma poupa E bota um banquinho Pra pôr ele E tá muito bom Pra sentar E deixei rodando Se no mundo Aguenta O que você quer Pequeno príncipe Como é que você De flor Que era eu Com essa sua Boazinha chata Não tem como não adivinhar Já falei que aqui Não rola nada É que eu tô apaixonada Por uma pessoa Que você sabe Muito bem quem é Ah Quem é a pessoa? Linda Esplendorosa Melica Delicada Cabelos macios E aí Você adora É um pouquinho cheirinha Mas não tem problema Cheirinha Cheirinha Quem é aqui na Piriguete? Ela não é Piriguete não Ela é princesa É a Elsa Você ligou pra minha casa Vai dizer que tá apaixonada Pela Elsa Pelo amor de Deus Você nunca mais ligar pra mim Vai falar que tá apaixonada Pessa ridícula Mas Branca Você é eternamente responsável Por aquilo que cativa Mas Deixa eu te colocar em Deus de cativa Você e a Ela Uma dela Dela que ela Cuma de vidro No Azul Cucu Mordendo a nossa erroja Abaixa a merda Eu hein É o que que é agora? Telefone de uma hora tocando Porque quando tem uma atrás Outra a gente já Não vai tentar ir de nada Sai! Ih Este Deve ser na boa Vou atender com uma voz Simpática Que quando eu digo É porque ele vai dar dinheiro Alô? Oi amado Sou eu O Gilberto Ricardo Gilberto Ricardo Tudo bem com você? Tudo escândalo Tudo trezo ali E você, querida Ah, comigo tudo Tudo trezo ali também Então Eu queria te fazer Um convite de bafo Eu queria que você Fizesse uma participação Na São Paulo Fashion Week Eu? Na São Paulo Fashion Week? É claro que eu acerto Eu já falei com a Cinganela Eu já falei com a Amiel Eu já falei com a Rapunzel E elas também amaram Vão todas desfilar Na nova coleção Angel Da Victoria's Secret Um lusso Gente Eu já estou me vendo Desde uma lingerie Branca pequenininha E aquela asa de anjo enorme É claro que eu acerto Não Não, não Amata, não Você vai fazer uma outra coisa Outra coisa Um lusso também, claro Mas você vai fazer A coleção De lingerie Da C&A Pulsize Não é o máximo Chama da Ana Céia com aquela borda Credo Chama da tua mãe Aquela vaca Digo Eu, hein Plusize Não tenho compaixão De quem Pulsize, não Eu, hein Já se viu O ser humano Eu tenho mania de Capar com o sonho da pessoa Meu sonho é estilar Da fechouica Daquela asa linda E eu posso estilar A gente chamava para estilar Pela ceia com, sabe? Ah, vai, vai, vai Claro Não vai lá Quando eu era pequena Eu tinha muita vontade Eu tinha uma tia chile em tempo Você tinha uma tia chile em tempo Aquela menina linda Pequeninha loura E tinha o cabelo todo cacheadinho Eu era a cara dela Eu fazia assim Eu era para o estrelho E falava Só eu, só ela A única diferença Foi o meu cabelo Que era o estrelhinho dela Ai, gente Loucura Nisso aqui Que era de sapateada Tava com o munato Tava com a vaca Na minha madracha Pra não me dar foco Não tem problema Não quero saber Eu, irmã Fiquei na minha madracha Não coloca o sapateado Pelo amor de Deus Sabe o que ela falou? Você tá gorda Você vai arrebentar Com o sapato Com a madeira No chão Vai acabar com a sua chorega Na minha madracha Você é fantástica Isso é horrível Fiquei traumatizada Tudo bem Não me sapateava Mas eu cantava Que era uma beleza Eu lembro que um dia Eu tava cantando no banheiro E o Paulo de Jesus Ele falou pra mim assim Branca Eu vou levar Esse seu número musical Do banheiro Pro filme O que você tá gravando Eu cantei muito melhor Com a madeira Além de uma música Ele vai me colocar duas E aí eu enchi o pulmão Que vai ser cantar In the show In the show In the show Like the most I'm in the world In the world In the show In the show In the show Não é essa Não é essa Não é Não tem medo Não, não Não é essa Não é Acho que goste Quero ver Não tem medo Não tem medo Não tem medo Não tem medo Feliz Todos vivem Sorrindo, cantando Um canto de paz Que meu mundo Traz No meu mundo Feliz 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 O que a gente vai É aquele bando de macaraz Correndo atrás da gente É aquela galera que foi correndo atrás da gente Pra tirar foto Que eu tinha muito escar louca De ficar maluca E todo mundo que é mandado embora da Disney Não sabe o que fazer Hoje, se você for lá Quem recebe os visitantes É o bambatinho pra matar O Mickey foi O Mickey foi O que eu mandava embora A Minnie Desinou com ele E ele foi trabalhando em São Paulo Na Ficipe de Márcia Venderam aquele Biquetinho de roda Assim Tinha um estresse O Pateta Ficou meio perturbado Ou deixou o fruto na roupa Fazendo cagada Que ela sempre pegou E é bom O Pateta O que ele fez Vê que ele era um monte de budista Pior pra mim Foi o namorado da Sininho Vai ter conta Ela deu um golpe nele Aliás, ele deu um golpe nele Que o namorado tá ruim Nunca mais me viu Triste, né? Eu lembro que em todo espetáculo Que eu fazia na Broadway Eu recebi as pessoas Família E um dia eu tava uma fã Que caiu e desmaiou Fiquei atrapalhorada E bati no roxinho dela Que ninguém acorda Pelo amor de Deus Acorda Aí eu lembro que me falou Mr. Brown Falei, porra, me confundi Com lá Não, 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 não Não, não, não Não, não, não E ó o manhã que entrou Deu um passo Ficou me olhando Eu fiz a mesma coisa Aí ele deu um passo E o pulou a cabeça Ficou me olhando Fiz a mesma coisa Porque eu não queria Deixar que pegasse Eu quero falar Uma coisa com você Não sei se tem coragem Aí eu falei Fala Você é muito latinha Para a televisão Peguei esse dono Falei aqui, ó Eu tirei a bandeira Cheguei ali para ver O que chegou Para ver quem é bonito Quem é negro Não vai demais E esse pessoal Que acabou a minha forma Essa foto que eu fui Eu não tenho E eu fiquei machuosa ainda E aí o convidado Eu vou fazer uma apertura De um programa de televisão E aí o diretor falou para mim assim Branca, eu quero você Igual para as meninas Do Fantástico Mas ele estava Enfocadíssima E aí fui eu Saindo da água No marinho Fui eu Aí de novo Ele corta Falei, por quê? Ele falou Minha querida, a televisão Tem uma continuidade Se você começou Com a mão direita Termina com a mão direita Aí eu falei Fui ótimo E sorrindo assim Escreve assim Filho da puta Na minha testa E pode deixar o braço Aí que eu Filho da puta Acabou ouvindo E eu fui de novo Aí eu cortei a mão Ah, 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 ah Eu fiz mais 300 vezes isso A pior foto que saiu Parecia o leão marinho Oh, não Porque ele sempre Escreve o leão horrorosa Ridícula É muito triste isso Eu falei Com o meu assessor Eu falei Eu não faço Matéria pequena Eu só faço Capa de capa Dentro da capa Eu falo de capa Dentro da capa Outra coisa Eu não faço Ele já entendeu isso Porque eu acho importante A gente fala para as pessoas O que a gente faz O que a gente come O que a gente chama É o nosso de jejum Que depois do meu café da manhã Outros cafés da manhã Serão tomados O que a gente chama É uma matéria minha Horrorosa E aquilo me deixou Na depressão Queria desistir Eu queria parar De fazer tudo E aí Isso é na mística Eu comia Bom de místico E com glúten Aquilo acabou Comigo Eu falei Não, eu vou sair Da mística Nunca mais me voltar E a pessoa falou Não, volta Mas volta por cima Eu falei Então tá bom Eu quero uma capa Para voltar E na capa Vem uma matéria Dizida assim Branca de neve Volta depois Da depressão Diz Eu nunca fui Bom de mim Com o outro Essa capa Foi histórica Linda E a outra que eu fiz Shanna Princess Era uma foto De um artístico Só fazia as princesas Que estavam super bombadas E todas as minhas fotos Tinham o nome De chocolate Branca chocolate mel Branca chocolate com pimenta Branca chocolate amada Linda E nisso começava A ter muita cobrança As pessoas que investem De você Eu lembro que eu estava No camarim E aquela ratinha Deu aquela camundonga Da minha Estou aqui Eu estou falando Eu estou falando Como sei que nós Eu tenho no Instagram Olhei ela Assim e embaixo Falei Falei Fala Basta É merda Eu Dizendo a civil E fora a inveja Porque ela é muito bonita E aí A volta que a gente Chega e se preocupa Beleza Está sempre maquiada Está sempre linda Sempre no lugar Eu fui fazer um desfile Que o Valde Me falou Eu estou falando Eu estou falando Você vai ter que Dividir um carro Junco com aquela Qual é o daquela Pincela Tem aquele cabelo ruim A própria A própria Contra a vírgula Ridícula Porque aquele cabelo dela É mega reto A cabelo dela é aqui A boca é mega reta De um carro E aí tudo bem Tinha um queijo assim E eu fui dividindo com ela Eu cabia bem Mas ela E aí tinha aqui Um máximo Para a gente segurar E a gente foi no desfile Ela dava tchau Para qualquer pessoa Você dava tchau Para pai Porque eu acho que pai É uma figura muito sensível Oi pai Oi pai Oi pai Oi pai Oi pai Só sei que no meio do caminho O carro deu uma freda horrorosa Sabe por quê? Que a porta do cabelo dela enganchou na roda E aquele negócio perdeu um circuito Que mal na roda Minha 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 Obrigado. 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 O Beira é para o carros. O Beira é para o cabelo. Aprendi a roubar com aquela vaca ridícula de uma das vascas. Gente, sabe como é que me lembra quando eu saí no Granferno? Quando ela está se comprindo com a Corcarronca, e disse pra todo mundo que eu saia com sete alunos durante sete dias da semana, durante sete horas e cada dia com um. Eu nunca peguei eles, tudo bem que eles eram infastáveis. Era não com o Mickey, era não com o Mickey, era não com o Anão, era não com a Pocahontas, era não com a Madrasta, era não com a Xuxa, era não com todo mundo. De louco. A Pocahontas não falou nada quando eu rodei a peruca dela, porque um dia eu cheguei em casa e ela estava lá, pegando uns sete. Ela se juntou com aquela vaca do meu Madrasta. A Madrasta acabou com a minha vida, um dia que ela se juntou com um espelho ridículo e perguntou pra ele, espelho, espelho meu, existe mulher mais pegadora do que eu? Claro que existe, Branca de Neve. Aquela linha é completamente louca, sandecida. Vai ver a floresta, como é que está agora? É pegação pura. Ela já pegou anão, já correu atrás de caçador, já comeu até árvore. Está perdida, completamente perdida, minha filha. Os três porquinhos estão desesperados, fugindo dela. Eu sei que a senhora vai se rasgar. Uma Branca de Neve está de 10 a 0, a senhora. Espelho maldito. Aquilo ali não é espelho, não. E ela ficou tão louca, invejada de mim, que ela pegou até o meu, tadinho. Suco. Gou ele pra dentro dela, o Canadão e lá dentro do estômago dela. Até hoje. Aquilo ali não é espelho. Aquilo ali é um papel laminado, coberto com uma... com dura. Elas acabaram com a minha vida. Elas falaram pra todo mundo que era uma pegadora, que era uma dervace. A pior pra mim foi a Cinderela, que era minha amiga e ficou contra mim. Eu vou contar da Cinderela. Não tem tal de boa noite, Cinderela? Que a bicha desavisada cai muito. Foi ela que me andou. Por quê? Ela queria pegar todos os príncipes da Disney e todos eles eram pendecas. Então o que ela fazia? Ela fazia uma festa, dava bola de Cinderela e sempre ficava com uma lembrancinha deles. O último que ela pegou foi do príncipe Eric, que é o namorado da Pequena Sereia. Ela saiu com ele, deu bola de Cinderela. Isso eu tenho inveja. Porque ela ficou com uma calcinha dele linda. Toda lustra-se com uma perna nas extremidades. Linda aquela calcinha. E a outra Alice. Um dia Alice me ligou, falsa, dizendo que queria ir nem casa e tomar um chá. Tudo bem, deixei receber. E aí ela chegou lá, a gente começou a conversar, tomar um chá, e ela falou, amiga, eu posso fumar aqui na sua casa? Eu odeio que fume na minha casa. Mas ela falou, não, fica tranquila. Isso é um cigarro afrodisíaco, que abre chácara, que é muito bom. Ele é low carb. Eu falei, então tá bom, eu vou fumar esse cigarro. E ela fez um cigarro, realmente era artesanal, era lindo. E a gente começou a fumar. Aí eu falei, nossa amiga, gostoso ele, né? Ela falou, ele tem um nome diferente, cannabis sativa. Falei, bom, gostinho gostoso. Falei, muito. Ela falou, ele tem um nome artístico de maconha. Falei, de maconha, tudo aí rio, que dizia, de maconha. Aí eu fumando aqui esse cigarro, vôo, aí eu falei para a tia, caralho, meu, tô muito doido. Minha casa tava pura fumaça, para a gente matar, mano. Aí eu falei para a tia, caralho, cara, tô com a fome do cigarro, ela falou, é larica. Falei, porra, tô com a larica. Aí eu fui na cozinha, peguei um caldinho de siri, com o fodinho, zé, tia. Tomei aquilo, depois eu bati goiabada com feijão. Não sei. Que horas são? Que horas são? Ah, que horas são? Gente, eu acordei no dia do meu aniversário, eu tava tão triste, ninguém tinha me ligado, eu não tive uma festa, eu não tive nada. Falei, quer saber? Eu me arrumava, vou tomar um banho, e vou dar uma volta na rua. Tô pronta. E aí fui passear, mas eu tenho hábito, sempre antes de sair de casa, eu olho na janela. E eu fui lá na janela, quando eu olho, eu vejo uma margarida, linda! Foi a única que lembrou do meu aniversário. Margarida estava na minha porta fazendo um jantar pra mim. Ela botou um prato com farinha amarelinha e margarinha preta. uma graça. E ela fez o jantar longe dela. Ela botou a minha preta e vermelha. Ela falou, que amor! E ela não fez isso só pra mim, ela já fez pra várias outras princesas. Eu falei, que linda, margarida. E botou um charuto, que era pra ter uma fumacinha. Você pensa que ela esqueceu da sobremesa? Ela botou um potinho assim, ó, de pipoca doce com dendê. Eu falei, ai, que graça! E não botou no chão. Ela ainda teve um trabalho que trazia uma toalhinha branca, que na ponta da toalhinha tinha um sapinho. Na linguinha dele, ela escreveu branca de neve. A pessoa deu o trabalho de escrever seu nome em um jantar à luz de vela na sua porta. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu falei, graças a Deus, foi o primeiro presente que a gente foi recebida. Eu fiquei muito feliz, porque depois daquele dia, minha vida foi só desgraça. Eu lembro que eu saí na rua e quando eu olhei assim no final vi uma mulher com uma capa preta e uma cesta. E nessa cesta eu abaixei de uma ação. E eu abaixei o problema de certeza que era a minha madrasta. Eu falei, não é possível. Ela está vindo querendo me matar no dia do meu aniversário. Era ela. Eu falei, hoje eu vou me vingar dessa vaga. Eu sabia que ela gostava de dinheiro. Eu fiz, comecei a jogar dólar no chão. Eu joguei vários dólares no chão e me escondi atrás do mundo. E ela foi pegando um a um. Eu falei, agora vou levar essa estraçada para o meu aniversário. E aí eu fui botando mais notinha no chão. Era eu indo e ela vindo. Era eu indo e ela vindo. Era eu indo e ela vindo. Até que eu parei assim no canto para esperar ela para fazer a emboscada. Matei. Matei a minha madrasta. Matei a minha maldrasta com ar de crueldade. Matei. Eu não dei nem tempo dela pensar. Eu matei ela. Quando vi, ela já estava morta, caidinha ali. A pele é sentada em cima dela. Ela morreu asfixiada. Eu matei. Matei. Matei a minha madrasta. Matei. Acabou a hora do pato. Vamos tomar regadinho? Não. Não WhatsAppou a hora do pato. Eu quero se parar mais um pouquinho. Agora, Martiana. Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Pelo amor de Deus. Mais um pouquinho. Aí, tchau, tchau. Pega aqui rápido. Eu quero ficar mais um pouquinho. Eu quero ficar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Parou. Só mais um pouquinho. Maluca! Maluca! Bora, bora! Toma remédio, anda! Põe! Pega essa louca! Volta aqui, Demaciana! É hora do remédio! Meu amor, o meu também me ajuda aqui! Gente, a mulher tá indo embora ali, tá puxando a cabeça porra, cara! Ela tá indo embora ali, cara! Pega ela ali, cara! Segura ela ali, mulher louca! Caraca! Pega a mulher ali, cara! Pega a mulher ali, cara! E vai bater o ônibus de merda! Abre ela como bora! Abre ela como bora! Estes claro que Again! Abre ela como os senos perio! Os senos pra derllo, Os senos progredirem em estado de portemunho! Abre ela como os senos perio! Finos para os senos perientes, Tudo é dinheiro! O gado eimes do bem! Se a festa gerou, Você fica alterada em dua vaga! O queow é que o meu tem nosink milestones! Eu sou forte, me fez forte, eu chamei o passaporte para ser superstrado. Boa noite, gente. Boa noite. Estou muito feliz porque ontem foi minha estreia aqui em Vitória, minha estreia nacional. Eu nunca fiz monólogo na vida. Eu achei que eu nunca fosse capaz de fazer, porque não é fácil. É muito difícil de se decorar uma hora e alguma coisa, falando sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz, eu me sinto realizada de estar fazendo esse projeto. Eu não fui sozinha, eu tive uma equipe muito boa, maravilhosa, junto comigo, me ajudando todos os dias. As pessoas que me produziram são as pessoas aqui de Vitória, que é o Wesley e a Bruna. Eu quero agradecer a todos, ao Reizinho, ao Aurélio, se eu decoro o texto, mas a Aurélio nunca foi assistido. Eu quero agradecer a todos vocês. Da Unimed Seguro, que patrocinou esse espetáculo, por eu estar aqui hoje realizando um sonho. Minha mãe, que veio do Ripa, que está aqui me vendo. Eu sei que ela tem que ouvir a porta dela lá atrás. Meu marido lindo, que está aqui me fotografando. Então, gente, é isso. Espero que todos tenham gostado, se divertido bastante. Muito obrigada pela receptividade aqui na cidade de vocês. Muito obrigada por me assistir e estar aqui na voz do meu trão. Obrigada. Eu tenho um amigo parceiro. É rico. Obrigada. Tá solteiro. Amigo do... Como é? Batman. Eu sei que a diretora ainda está aqui porque ela disse que ia embora. Já foi. Já foi? Já foi. Ai, quando eles estão falando da beca, já ficou bonitinho. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Vamos tirar uma foto, né? Porque agora é moda. Levanta. Levanta. Pelo amor de Deus. Levanta. É porque o pessoal está pedindo foto. Se vocês quiserem aguardar lá fora, eu tive foto com todo mundo. Não me interlocar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.